Escuta, me conte, e seus pais? Quem? Seus pais. Bom, a minha mamãe? A minha mamãe eu não conheci porque... Acho que a cegonha caiu errado ou algo assim. E o seu papai? Meu papai. Meu papazinho lindo, meu amor. Ele também está no céu. É que o papai do céu precisava de alguém para divertir os anjinhos lá em cima. E levou-lhe. O único mal é que me deixou sozinha aqui embaixo. Não, 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 não está sozinha. Enquanto você estiver aqui no convento, eu serei sua amiga. Obrigada, obrigada, polícia. Eu vou te amar muito, minha chiquinha. Eu também.